Explode! Aproveite quando você tá seco! Não deixa mais fechar, hein, Leandro! Não deixa fechar, hein! Cuidado com o pé! E americano! Vamos ganhar meia! Quebra! Rápido! Explode! Rápido! Quebra! Quadril! Quadril no chão! Rápido! Rápido! Ele vai tentar levantar. Mata a perna dele aqui. 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 Vai, vai. Não para, entra para debaixo dele. Está empatado e está ganhando por uma vantagem, Leandro. Balança lá e cá, balança lá e cá. Dois e meio, boneco. Balança lá e cá. Mata a perna. Mata a perna. Mata a perna. Mata a perna dele. Abraça tudo, abraça tudo, boneco. Abraça tudo. Abraça tudo, boneco. Abraça tudo. Abraça. E supila, supila. Bora. Entra essa mão. Vai entrar essa mão. Bora. Vai entrar. Vai entrar essa mão. Bora. Vai entrar. Bora. Força. É chamou a perna. Tem que punir com a vantagem. Tem que punir com a vantagem. É a segunda vez que não chamar atenção dele. É a segunda vez que não chamar atenção dele. Não, não, ele chamou a primeira boneco depois da segunda de cima. Chamou as duas, é, primeiro foi a boneco depois da cima. Bora. Quadril pra cá. Entra a mão de cima. Entra a mão. Esgrima. Bora, esgrima. Bora, boneco Juiz, do de cima não quer passar, juiz Mão por mão Um minuto, boneco Mão direita, o de cima parou de novo O de cima tá dormindo aí, juiz Não aceita não Não aceita, não para Bora, boneco, vamos sair daí logo Bora, para não Bora, bicho, saia aí Boa, vai, vai Com o joelho, vamos lá dentro de novo Bora, boneco Bora, volta em caminho